Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês e galera hoje eu trago aqui a análise completa dos marcadores da Bismarck é o Marker Dual, assim chamado, esse mais gordinho então eu vou fazer alguns testes aqui, mostrar para vocês as vantagens e desvantagens, qual é desse marcador já faz um tempinho que ele está no mercado brasileiro, não muito, mas um tempinho e vocês estavam perguntando para mim o que eu achava deles e finalmente agora estou aqui fazendo uns testes e esta análise então vamos lá, começar nossa análise do mesmo ponto de sempre primeiramente vamos falar aqui do design da caneta essa linha é Marker Dual da Bismarck, quem está trazendo é a IES do Brasil agora não sei se ele é fabricado no Brasil, aqui não tem a informação ou se ele é montado aqui e vem da China, não sei, não encontrei essa informação mas quem está trazendo é a IES esse aqui que eu tenho na mão, que é o Marker Dual Brush que ele tem a ponta chanfro e a ponta pincel ele é meio gordinho, obviamente fazendo referência ao Copic que é o mais famoso, considerado o melhor marcador do mundo esse aqui, ele é a base de álcool então ele é semelhante aos marcadores Copic e tudo mais o design dele, ele é todo preto impresso aqui, o Marker Dual, o loguinho não tem indicação da cor impresso no corpo somente neste adesivinho que tem o código de base eu acho bastante tímido e tem apenas aqui a numeração na ponta da caneta e é uma numeração bastante simples Yellow 33, Emerald Green 55 Old Red 2 sem siglas de número sem um significado lá muito elaborado como é o da Copic que indica a saturação e tudo mais parece ser uma numeração apenas para registro e identificação das cores vocês estão vendo aí agora a lista completa do Color Chart que tem disponível no mercado das cores do Bismarck eu não tenho todas, comprei algumas estão vendo aí que tem tons de cinza também eu acho uma variedade de cores razoável acho que está uma variedade boa tem mais variedade que a Sino Art tem aí uma variedade boa dá para você trabalhar você vai sentir falta de nenhuma cor em especial e você tem vendendo elas avulsas ou nesse estojinho que vocês estão vendo aí que vem aí um mix de cores são 12 canetinhas e assim, um estojinho de plástico simplesinho eu achei esse estojinho do meu gosto pessoal não achei ele muito bacana não achei que ele tem uma aparência meio infantil parece meio topoera não sei, mas é gosto pessoal então aí é um estojinho de plástico para proteger, transportar e essa seleção vem aí uma variedade de cores bem diferentes uma da outra para quem pinta com marcador há mais tempo sabe que não é uma seleção muito bacana porque você não consegue trabalhar muito bem luz e sombra eu sou mais de você mesmo pegar aí algumas duplinhas ou triozinhos com matizes próximas para você conseguir trabalhar luz e sombra mas tem aí essa opção do kitzinho se vocês quiserem beleza? bom, agora que eu já falei do design dela ele é muito parecido com a Copic 1 a Copic tradicional é ok não sai rolando não tem nenhuma presilha todas são pretinhas identificação da cor está só na ponta e quem acompanha o canal há mais tempo já sabe o que você precisa fazer quando você compra um material de colorir é fazer um teste de cores aqui um tipo de um color chart para vocês testarem olha pessoal o que eu tenho para dizer sobre isso é eu gostei das cores até eu achei todas elas bem vivas elas ficam até que bem uniformes veja só algumas você vê mais a marcação dos traços mas de uma forma geral até que ele ficou bem bem liso bem homogêneo apesar ainda mais sendo somente a ponta chanfro não tem no pincel o blend delas aqui teve até uma boa passagem no caso aqui de uma cor próxima o laranja com esse marronzinho teve uma sobreposição legal cores com contraste maior aí ele já não teve uma passagem tão bacana e aqui veja ele ficou bem marcado no caso do roxo para o azul que é mais forte só que também meio próximo até que ele deu um blend o problema é que ele saturou demais ele ficou muito forte para fazer a passagem então ele não dá uma mesclada ele sobrepõe melhor aqui eu tentei usar o tom mais próximo de pele que seria esse 25 com essa sombra do 101 e até que ele mesclou bem eu usei a ponta bullet a menorzinha até que mesclou bem ele ficou um pouco riscado excessivamente mas está aí e aqui eu tentei fazer uma passagem só usando a bullet e aí não pegou tão bem acho que seria mais para usar a sobreposição chapado com chapado eu diria que o blend dele é médio dá para você fazer ele não é excelente mas também não chega a ser um negócio muito parrodão não observação que eu tenho que falar para vocês que a cor da tampa da caneta ele não corresponde tão bem assim as cores da tinta na prática esse 33 até que ele está próximo vai um pouquinho diferente mas está próximo agora o 34 está escrito yellow ainda por cima só que é laranja só que é laranja isso é laranja isso aqui não é amarelo olha a cor da tampa olha a cor da tinta isso aqui não é amarelo é laranja então algumas cores batem outras não batem muito bem o 25 salmão pink que seria uma cor de pele até que ficou próximo até que está beleza o 14 aqui que é o vermelho já não bateu também aqui é um vermelho mais alaranjado aqui não que ficou um vermelho bem sangue ele parece mais com esse na verdade que é o 23 mas não o 23 é esse aqui esse aqui ele chamou de laranja ele é mais próximo desse que engraçado mas não é aqui 23 está vendo então você tem esses probleminhas mas não chega a ser gritante que nem no caso da magic color então quando você for comprar se possível veja que o vendedor se ele não tem um color chart assim para conferir a cor que você quer na prática ou se possível faça um testezinho lá para ver se a cor é isso mesmo que você está comprando se você se guiar só pela cor da tampa você pode ter uns enganos assim está escrito amarelo mas é laranja então cuidado não encontrei informações da origem como falei se é importado se é fabricado aqui ou se as peças disso aqui são importadas ou não também não encontrei quantos ml de tinta vem em cada caneta deveria estar escrito aqui também não está muito bem agora vamos falar sobre o custo benefício no momento que este vídeo está sendo publicado 2019 o preço de uma unidade dessa caneta Bismarck está em torno de uns 6 reais 6 6 então eu diria que é um marcador muito barato muito muito barato ele está mais barato que o Sinoart inclusive tem mais variação de cores e isso é uma coisa bastante surpreendente assim ele para o preço dele para ser uma caneta bem baratinha e acessível eu achei que é uma cor um produto interessante torna acessível o marcador para teste ele tem esse probleminha da cor no bater o blending ele é médio não é tão bom mas para ser uma caneta de 6 reais baratinha eu achei as cores melhores que da Camillion por exemplo que é uma caneta que é absurda de tão cara ele é inferior ao Leplume por exemplo mas para o preço dele eu acho que você que está começando com o marcador você quer experimentar eu acho que o Bismarck o marker dual esse aqui é uma ótima opção ele não tem a ponta pincel você teria que pegar essa outra caneta mais magrinha não sei se é igual me parece que essa outra caneta da Bismarck a dual tip que tem a ponta pincel ela não é a base de álcool me parece que ela é a base d'água então é tanto que a numeração é diferente vocês estão vendo aí eu acho que eu teria que fazer outro vídeo de análise somente dele tá cuidado então não não é a mesma caneta só com outro design então é uma caneta com uma tinta diferente então esse aqui o dual marker ele é a marcadora base de álcool aí semelhante a Copic Leplume Camillion Sinoart e tantos outros o magrinho aí me parece pelo que eu encontrei de informação ele é a base de água eu nunca testei ele tá mesmo no site oficial da Yes não está escrito se ele é a base de água eu encontrei em outras lojas falando descrevendo que ele é a base de água então se você souber essa informação confirma aí pra mim nos comentários tá então pra resumir conclusão eu achei uma ótima novidade pro mercado desenhista brasileiro essa caneta marker dual da Bismarck por ser uma caneta barata eu acho que ele compete aí com o Sinoart e o Magic Color tem uma variação de cores bacana um blending médio mas compensa pelo custo-benefício se você tá começando a trabalhar com marcadores ainda tá pegando jeito quer aprender e não tem muito dinheiro pra gastar e tá com medo de gastar aí 30 conto por caneta Copic o Bismarck tá aí com uma opção interessante agora se você gosta da ponta pincel quer utilizar ela e trabalha bastante com esse conceito do blending como eu sei que muita gente utiliza essa técnica inclusive eu aí talvez o Bismarck não seja uma indicação tão interessante pra você aí nesse caso eu acho que o Le Plume ele é mais indicado porque o blending dele as cores dele são superiores ok? então tá aí agora vocês vão ver aí um vídeo comigo desenhando fazendo uma ilustração aí colorindo com essas canetas tá eu já vou me despedir aqui porque eu não vou falar mais nada vai ser só eu desenhando em seguida tá bom? mas é isso aí gostou do vídeo? te ajudou? dá um joinha se inscreve no canal ativa o sininho pra você conferir mais informações eu já fiz análise da Le Plume da Camillion outros marcadores e tudo mais talvez eu faça um remake aí de alguns vídeos antigos de marcador vou testar o da Windsor e Newton em breve também eu achei bem interessante essa versão da Bismarck e não se esqueça de escrever aí nos comentários se essa dual tip realmente ela é a base d'água ou se ela é também um marcador à base de álcool da mesma linha eu acho que não senão eles usariam até a mesma numeração não me parece ser o caso tá bom? então é isso aí gente me despeço aqui fiquem agora com o desenho que eu vou colorir e é isso aí estamos conversados por enquanto com o desenho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri